Pause no 3. Imaginem um objeto se movendo em um círculo perfeito, como um planeta orbitando uma estrela. Este é um exemplo clássico de movimento circular uniforme, um conceito fundamental na física que nos ajuda a entender como objetos se movem em trajetórias curvas. Isso, meus amigos, é movimento circular uniforme. Ele não se limita a corpos celestes. Podemos vê-lo em objetos do dia a dia também. O objeto se move a uma velocidade constante ao longo de sua trajetória circular. Seja um carro em uma pista de corrida ou uma bola girando em um barbante, a velocidade não muda. Ele não acelera nem desacelera. Mas tem um porém. Embora a velocidade seja constante, o movimento está longe de ser simples. Apesar da velocidade constante, o objeto está mudando de direção o tempo todo. Essa mudança de direção é crucial para o funcionamento do movimento circular. Essa mudança constante de direção significa que o objeto está, na verdade, acelerando. Pode parecer contraditório no início. Essa aceleração é a chave para entender o movimento circular. Não se trata de aumentar ou diminuir a velocidade, mas sim de mudar a direção. Agora vocês devem estar se perguntando, como algo pode acelerar se sua velocidade não muda? É uma pergunta comum e muito boa. A resposta está em entender que velocidade e rapidez não são a mesma coisa. Rapidez é uma grandeza escalar, ou seja, tem apenas magnitude. Velocidade, por outro lado, inclui tanto rapidez quanto direção. É uma grandeza vetorial. No movimento circular, a direção muda o tempo todo, portanto, a velocidade também muda, levando à aceleração. Isso é chamado de aceleração centrípeta. Essa aceleração aponta sempre para o centro do círculo e é chamada de aceleração centrípeta. É a força que mantém o objeto em sua trajetória circular, impedindo-o de seguir em linha reta. Pause e ex. A aceleração centrípeta é a essência do movimento circular. É a força que mantém o objeto em uma trajetória circular. Sem ela, o objeto simplesmente seguiria em linha reta, como uma bola solta de um barbante. Imaginem que vocês estão girando uma bola em um barbante. Vocês podem sentir o barbante puxando a sua mão. Esse puxão é a força centrípeta e ela é sempre direcionada para o centro do círculo. Quanto mais forte vocês seguram o barbante, ou quanto mais rápido giram, mais forte será a força que vocês sentem. Boa! A força centrípeta está em toda parte. Ela mantém os satélites em órbita ao redor da Terra. Ela permite que os carros façam curvas com segurança. Ela até impede que a água da sua máquina de lavar roupa saia durante a centrifugação. Imaginem uma montanha russa fazendo um looping. Os trilhos exercem uma força centrípeta no carrinho, empurrando-o para o centro do looping. Essa força impede que o carrinho saia voando e proporciona um passeio emocionante, mais seguro. Pausei. Tu três. Vamos mergulhar um pouco na matemática. Não se preocupem, não é tão assustador quanto parece. A magnitude da aceleração centrípeta, A, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do objeto, V, e inversamente proporcional ao raio, Ré-si, do círculo. Essa relação é expressa claramente na equação, A, é igual a V, ao quadrado dividido por Ré-ri. Essa equação nos diz que, para uma dada velocidade, quanto menor o raio, maior a aceleração. É por isso que curvas fechadas em um carro exigem uma força centrípeta maior do que curvas suaves. Pausei. Parte 5. Calculando o movimento em uma trajetória circular. Nesta sessão, vamos nos aventurar no fascinante mundo do movimento circular e entender as forças envolvidas. Vamos usar um exemplo prático para ilustrar esse conceito. Imaginem um ciclista pedalando em uma pista circular com raio de 20 metros. Esse cenário nos ajudará a visualizar os princípios do movimento circular. Se o ciclista mantiver uma velocidade constante de 10 metros por segundo, qual é a aceleração centrípeta que ele experimenta? Essa é uma pergunta crucial para entender o movimento circular. Usando nossa equação, A é igual a V ao quadrado dividido por R, podemos calcular facilmente a aceleração centrípeta. Essa equação é fundamental na física e nos ajuda a determinar a força direcionada para dentro necessária para manter um objeto em uma trajetória circular. Inserindo os valores, temos A é igual a 10 metros por segundo ao quadrado dividido por 20 metros, o que simplifica para 5 metros por segundo ao quadrado. Esse cálculo mostra a relação direta entre velocidade, raio e aceleração. Isso significa que o ciclista está constantemente acelerando em direção ao centro da pista a 5 metros por segundo ao quadrado. É essa aceleração para dentro que mantém o ciclista na trajetória circular, impedindo-o de continuar em linha reta devido à inércia. Entender esse conceito é essencial para analisar qualquer objeto que se mova em um círculo, desde planetas orbitando o Sol até carros fazendo uma curva. Pausei 3S. Parte 6. Explorando o movimento circular não uniforme. Até agora nos concentramos no movimento circular uniforme, onde a velocidade é constante. Mas o que acontece quando a velocidade muda? É aí que entra o movimento circular não uniforme. Imaginem um carro acelerando ao sair de uma curva. Nesse caso, o carro experimenta tanto a aceleração centrípeta, direcionada para o centro da curva, quanto a aceleração tangencial, que atua na direção do movimento. Juntas, essas duas acelerações criam um movimento mais complexo. Pausei.Cires. Parte 7. Decompondo os componentes. Aceleração tangencial. A aceleração tangencial atua, como o nome sugere, tangencialmente à trajetória circular. Ela é responsável pela mudança na velocidade do objeto. Se o objeto está acelerando, a aceleração tangencial tem a mesma direção da velocidade. Se o objeto está desacelerando, a aceleração tangencial tem a direção oposta. No movimento circular não uniforme, a aceleração total é a soma vetorial das acelerações centrípeta e tangencial. Esses dois componentes são perpendiculares entre si, formando os catetos de um triângulo retângulo, onde a aceleração total é a hipotenusa. Pausei.Cires. Parte 8. Calculando a aceleração linear total. Nesta sessão, vamos nos aprofundar em como calcular a aceleração linear total em cenários que envolvem movimento circular não uniforme. Este é um conceito fundamental na física, que combina os componentes de aceleração centrípeta e tangencial. Vamos calcular a aceleração total em um cenário de movimento circular não uniforme. Isso envolve a compreensão de como as diferentes forças e acelerações interagem quando um objeto se move ao longo de um caminho curvo. Considere uma partícula se movendo em um círculo com um raio de 5 metros. Esta partícula não está apenas se movendo a uma velocidade constante. Sua velocidade está mudando, o que torna nossos cálculos mais complexos. Em um determinado momento, ela tem uma velocidade de 4 metros por segundo e está aumentando sua velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a partícula não está apenas se movendo ao longo de um caminho circular, mas também está acelerando tangencialmente. Primeiro, calculamos a aceleração centrípeta, a E igual a V ao quadrado dividido por R, então 4 metros por segundo ao quadrado dividido por 5 metros, o que nos dá 3,2 metros por segundo ao quadrado. Esta aceleração centrípeta é direcionada para o centro do círculo, mantendo a partícula em seu caminho circular. Em seguida, usamos o teorema de Pitágoras para encontrar a magnitude da aceleração total. A A total é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais AT ao quadrado, então a raiz quadrada de 3,2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, o que nos dá 3,77 metros por segundo ao quadrado. Nesta etapa, combinamos os componentes centrípeto e tangencial para obter a aceleração total. Este exemplo demonstra como determinar a aceleração total quando os componentes centrípeto e tangencial estão presentes. Entender este conceito é crucial para analisar o movimento de objetos em vários campos, da engenharia à astrofísica. Ao dominar esses cálculos, podemos prever e controlar com mais precisão o comportamento de objetos em movimento. Pausei, putreis e és. Parte 9. Conclusão. Apreciando a onipresença do movimento circular. Das menores partículas aos maiores corpos celestes, o movimento circular é um fenômeno fundamental em nosso universo. Entender os princípios da aceleração centrípeta e as equações que regem o movimento circular nos permite explicar uma vasta gama de fenômenos naturais e maravilhas tecnológicas. Então, da próxima vez que vocês virem um objeto se movendo em um círculo, parem um momento para apreciar a dança complexa de forças e acelerações em ação. Tchau. 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 Tchau.